Salve salve galerinha, vou fazer um vídeo aqui para vocês ensinamos como é que faz para enviar as skins, vira, o que você quiser Então primeiro de tudo você já tem que ter consumido no mínimo na sua conta 50 mil de cash Para poder enviar tem que ser no mínimo 50 mil E a arma também ela tem que estar no mínimo mais um para poder transferir Se não tiver mais um, esse aqui não vai estar habilitado, então tem que estar pelo menos um para mais um Então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer, dando esses dois requisitos já tudo certo Você vai selecionar o que você quer enviar Na minha DSL Vamos supor que eu quero enviar a mina para alguém na minha DSL Então o que eu vou fazer Vou deselecionar todas as skins Vou deixar selecionar só a mira Tira tudo, deixa só a mira selecionando Lembrando que se a sua DSR igual a minha está mais 4 Se eu enviar essa DSR mais 4, ela vai mais 4 para a pessoa Então você vai ficar com ela zerada, sem nada Se tiver permanente, ela vai permanente Então, antes de enviar, pense mesmo Então vamos lá Depois que eu selecionei a mira, deixei só a mira selecionada O que eu vou fazer? Eu venho aqui, na minha mochila Clico nela uma vez E venho aqui, do lado de customizar Vai ter transferir Dá um clique E aqui já aparece o custo da transferência Olha quanto que vale para enviar essa mira aqui 70 mil de cash É bem carinha mesmo Mas é porque ela está mais 4 também Olha o que você faz Selecionou a pessoa que você quer E aperta enviar E aperta enviar Pronto Simples assim Muita gente tem dúvida disso Só que Infelizmente é muito caro Para enviar As vezes Pesa no gosto Porém, se você só for enviar tipo mais 5 Ou 6 que nenhum É bem mais barato, tá vendo? Olha o custo da minha navalha mais 5 Somente 5 mil de cash